Fala, batateiro! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Os Tesouros da Batatolândia. Eu sou o Rafael Alvorelli e eu vou trazer as principais estratégias para que você possa iniciar a sua jornada batatolândia e faturar de 6 a 12 mil reais por mês com a sua produção de batatas fritas artesanais, tá? E nesse episódio de hoje, que é o nosso primeiro episódio, meu episódio de estreia, o tema vai ser como começar uma produção de batata frita artesanal. Mas, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o que é de fato, né? Uma coisa que eu quero deixar claro pra você, o que é uma produção de batata frita artesanal? Então, pra que você entenda exatamente do que se trata isso aqui, pra você compreender se esse projeto é o que se encaixa no que você tá querendo desenvolver daqui pra frente e bater essa média de faturamento, É, uma produção de batata frita artesanal é um cardápio feito com base 100% de batatas fritas in natura e que te permite comercializar em vários lugares ao mesmo tempo, em vários formatos, tamanhos e porções. Ou seja, é uma linha de produção com a mesma matéria-prima que você consegue fazer muita coisa com ela. Você consegue trabalhar de várias formatações diferentes, que é o que vai te trazer mais resultado financeiro. E uma coisa que as pessoas confundem muito, o que não é uma produção de batatas fritas artesanais, é confundir que isso é somente a produção de porções de batatas fritas palito. É que a galera acha que, ah, uma produção de batata frita artesanal é quando eu faço uma batatinha palito ali, faço ela resfriada, faço congelada, faço a poção pro cliente comer na hora. Muita gente acha que é só isso. Mas, pra trazer mais clareza pra você, eu trouxe aqui um checklist com a maioria das opções que a gente tem dentro do meu programa chamado Universidade da Batata, só pra você saber a quantidade de pratos que você consegue fazer simplesmente utilizando a mesma batata. O que eu vou te mostrar aqui é um formato que você consegue fazer uma produção usando o mesmo saco de batatas, os mesmos batatas, asterix, marquise, bingi, baraca, inglesa, nossa, qualquer batata que você tiver, você vai conseguir fazer uma produção incrível. Então, pra que você entenda claramente o que é uma produção de batatas fritas artesanais, eu vou ler uma lista pra você muito interessante. Então, pra quem já queria descobrir o que é que a gente ensina normalmente lá, ou uma parte disso lá dentro da Universidade da Batata, eu vou ler pra você aqui agora. Batata abelga, batata palito congelada, batata palito resfriada, batata argentina, batata brava, batata chips, batata chips com achocolatados, batata chips de furo, batata chips desidratada, batata espiral, espiral dog, batata frita palito, batata palito a vácuo, batata furacão, goodness, gratinada, batata houseback, batata no cone, a batata peckman, a batata palha, a batata palito chips, tem a poutini, tem a batata perfita in natura, tem a prussiana, a batata recheada cremosa, a batata recheada cremosa e congelada, que já entra no segmento de produção atacado ali, igual a batata palito congelada, tem a batata recheada fry, que é muito gostosa, batata ribbon, batata ribbon no palito, talvez você não conheça, batata rusty, batata rusty é anaconda de bacon, como tem a batata rústica de canoa, tem a batata rústica frita, batata smiley, batata suíça, batata gratinada congelada, batata em conserva, aquelas conservinhas com um monte de batatinha que a gente come fresquinha ali, a big potatoes, ou também chamada de big fritas, biscoito amanteigado de batata, bolinho de batata recheada, bolinho de batata doce, batata doce recheada, bolo de batata, caldo de batata, casadinho de batata dulce, casca de fritas, chips de batata doce, o casca de frita é você perceber que você consegue fazer uma utilização de todas as opções do prato, da batata, você não perde nada com as suas batatas, churros de batata, conserva de batata bolinha, creme de batata ao chantilly, crepe de batata, croquete de batata com aipim, os dadinhos de batata chips, doce de batata, de doce de batata doce, escondidinho de batata, féculo de batata desidratado, pra galera fazer bolos aí, fios de batata, médios e finos, folhas de batata frita, dá pra você fazer uma folha, tipo uma folha de papel, assim, com batata frita, certo? As fritas black são as batatinhas da cor da minha camisa, batata palito, da cor da minha camisa, a black, fritas de batata doce, fritas no refri, hambúrguer de batata, já que você não sabe de algumas coisas, dá pra você fazer hambúrguer de batata, o pão de batata, dá pra você fazer o hambúrguer mesmo, blend de batata, hot dog de batata frita, batata frita palito, lasanha de batata, maionese de batata, mil folhas de batata, nhoque de batata, ninho de batata, que é um dos que eu mais gosto, omelete de batata palha, pão de batata, purê de batata, burger de batata, purê burger, purê congelado, purê de batata tradicional, purê de batata flambado, purê de batata verde, rocambole de batata, sopa de batata desidratada, suflê de batata, torre de batata frita, tortinha de espanhola de batata frita, tortinha de batata, e olha, eu acho que já tá bom de falar até aqui, porque é uma quantidade muito grande. Tudo isso é feito com uma única matéria-prima, a mesma matéria-prima que você compra pra fazer a batata palito, que a maioria das pessoas acabam confundindo, que ela só é essa batata que dá pra poder fazer uma produção de batatas fritas artesanais, aí que a galera muito se engana, você acabou de conhecer uma engenharia de cardápio gigantesca, então, independente da modelagem estrutural, de equipamento que você tenha e que deseja começar, é algo mais simples de você ter o seu projeto em andamento. Agora, por que pensar em uma produção de batatas fritas é algo muito importante pra você nesse momento? Então, olha só, é porque quando você pensa sobre isso, você tá se deparando com a oportunidade de poder montar o que você quiser com as batatas, desde montar um negócio, ter uma renda extra, ter o seu próprio salário através das batatas, a oportunidade de você poder viver de batata pra que você possa ver o que toda essa variedade que nós temos numa produção de batatas fritas artesanais pode trazer pra você. A grande oportunidade de você também ter o seu negócio, de você ter a sua produção, você ter uma renda extra, uma complementação de renda do que você tá tendo, às vezes seu salário não tá bacana assim, você consegue complementar através da sua produção de batatas. Agora, surge aquela dúvida também, por que eu deveria investir dinheiro em uma produção de batatas artesanais então, Rafael? Bom, a primeira coisa que você tem que saber, olha que interessante, quando a gente pensa em montar um negócio, qualquer negócio que seja, desde uma batataria até uma grande usina, uma fábrica de carros, uma fábrica de avião, não importa, se você pensa em investir na bolsa, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, ou que já se leva de forma natural, é a margem, a margem de lucro que a gente tem sobre o nosso produto, o produto que vai ser comercializado, é a primeira coisa que se observa, é a margem de lucro que a gente vai ter em cima daquilo ali. E quando a gente olha pras batatas, que a gente consegue ter uma margem de lucro, que começa em 50% e pode até varar, passar ali de 700%, isso começa a se tornar um projeto mais viável de se montar, pela condição de retorno mais rápido, né? Então, o que acontece? Margem de lucro, interessantíssima para você trabalhar, matéria-prima, que você encontra fácil em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você estiver morando, querendo trabalhar, você consegue encontrar matéria-prima para você fazer o seu trabalho, O custo de produção das batatas é um custo de produção extremamente baixo, um dos mais baixos do mercado. Então, por que a gente tem uma margem de lucro alta? Porque o custo de produção é muito baixo. Então, se você gasta pouco, consegue vender esse produto com um preço mais agregado no mercado, tudo isso se torna margem de lucro para desenrolar do seu negócio, da sua renda extra, da montagem do seu projeto para complementação de renda, tá? Para você que quer adaptar, expandir as vendas de um negócio que você talvez já tenha nesse exato momento. Então, produto com margem alta, uma margem de lucro alta, matéria-prima de fácil acesso e o baixo custo de produção. Agora, se você parar para pensar assim, poxa, legal tudo isso, mas de fato, qual que seria o maior benefício de produzir, de desenvolver uma produção de batatas artesanais? Bom, hoje, se você parar para observar, é um projeto que você vai iniciar sem qualquer concorrência na sua cidade. Não tem qualquer concorrência para você se deparar nesse momento na sua cidade. Você consegue começar aí um projeto que provavelmente ninguém tem. E se tiver outras batatarias também na sua região, é algo que dá para você explorar uma quantidade de pratos completamente grande. E quando a gente fala em produção de batatas fritas artesanais, eu não estou me limitando somente na linha de batatas que são fritas, tá? Mas você pode trabalhar com linha de batatas cremosas, recheadas, congeladas, rústicas, in natura. Então, você consegue trabalhar com várias formatações. Então, o maior benefício que você vai encontrar em ter uma produção de batatas fritas artesanais é ter uma oportunidade de começar um projeto, um negócio, sem qualquer concorrência na sua cidade, tá? Mas por que dá para fazer tanto dinheiro, dá para fazer dinheiro com as batatas de forma assim tão rápida? O que facilita isso aí? Então, gente, se parar para observar, as batatas, se você tem facilidade de alcançar resultados grandes com elas, em resultados bem rápidos, é porque é um prato que já foi validado no mercado, tá bom? É uma comida que você já está devorando ela desde a infância. Se você parar para observar, a primeira batata você deve ter comido em casa, pegaram lá na sua casa a pessoa que cuidou de você ali e fez as suas batatas, seu pai, sua mãe, sua tia. Eu me lembro a primeira vez que eu conscientemente comi batata frita na minha vida, tá? Eu me lembro perfeitamente. Foi quando eu estava na casa da minha tia, mas a minha tia, eu tenho uma tia chamada Ruth, né? Irmã do meu pai, e nós morávamos abaixo da casa dela. A casa da minha avó era uma casa de três andares, a minha tia Cláudia mora em cima, inclusive tem a casa lá até hoje. A minha avó morava no meio e meus pais e eu morávamos embaixo, onde meu pai tinha uma loja de fotografia ali no espaço, né? Aí eu me lembro de sentir aquele cheiro, né? Aquele cheiro de uma coisa diferente. E aí, o que aconteceu? Eu subi, dentro da nossa casa tinha uma escada que se subia e saía dentro da cozinha da minha avó. Aí eu senti aquele cheiro diferente. O que eu fiz? Subi lá, quando eu cheguei na cozinha, estava um prato cheio de batatas. Cheio de batatas ali no prato, de batatinha palito frita. E eu me lembro que eu olhei para aquilo lá, aquela coisa meio quentinha ali, bonitinha. Não, eu não me recordo se estavam tão crocantes assim, mas na minha cabeça hoje, na minha percepção, eu acho que aquelas batatas estavam moles, mas eu peguei, eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu li para aqueles negócios ali e eu peguei aquela batatinha ali, gente, e comi a primeira vez a batata. Aquilo foi como uma explosão de sabor na minha boca, assim. Eu acho que foi o meu primeiro contato com gordura, com batata e foi uma coisa maravilhosa. Sei que o primeiro roubo que eu fiz na minha vida ali de comida foi eu pegar aquele pratinho de batata da minha tia e comer tudo. A minha tia saiu para poder pegar maionese na casa da minha tia Cláudia, que mora em cima do prédio, né? Enquanto ela foi lá, menina, eu roubei o pratinho de batata e levei embora e comi tudo, 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 tudo ali. Eu lembro que isso foi uma confusão, deu até briga, porque eu havia roubado ali um pratinho de batata frita. Então foi o meu primeiro contato. Não foi isso que me trouxe até aqui, pelo menos eu acho que não, mas foi o primeiro contato que eu tive com batata frita na minha vida, foi esse. Então assim, com você, provavelmente foi a mesma coisa. Não ter roubado um pratinho de batata frita, tá? Mas as pessoas já vêm convivendo com esse prato há períodos muito longos. Desde a nossa infância a gente já sabe de como uma batata frita é gostosa, como é que é um prato interessante de se comer. A gente pode comer isso nos grandes fast foods, o McDonald's, o Burger King da vida. Na minha época só existia o McDonald's ali, mas a batata frita já fazia parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Isso trazendo então um produto que já está validado na cabeça das pessoas. Então todo mundo já conhece batata há muito tempo, fica fácil de tomar decisão. Você vai saber se a batata está sequinha e crocante ou se ela está murcha. A única diferença vai ser essa para quem já conhece o prato, porque em casa ele já tem esse encontro de um produto que não é tão gostoso assim. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que facilita com que as batatas fritas façam dinheiro de uma forma tão rápida é que é também uma comida rápida, é uma comida fast food, certo? É uma comida que é muito rapidinha de se fazer. Em qualquer lugar, em qualquer horário que você estiver, onde você estiver passando, andando, não importa o que você esteja fazendo, você consegue facilmente encontrar uma batata frita, pegar uma batata frita ali e consumir, certo? É um lanche natural, tá? Natural, tirando a questão da gordura ali. Então assim, é um produto natural para a pessoa comer. Ela pega só com uma mãozinha, ela pega uma batatinha no cone, ela sai andando com facilidade. Uma batatinha chips, uma batata espiral, se ela está num lugar que ela não pode se dispor ali com muitas vazias para poder preparar, ela pode pedir uma batata recheada, uma batata suíça. Você pega uma batata suíça e sai comendo na rua. Então assim, existe uma facilidade para ser um prato fast food, um prato que se torna rápido. Então isso faz com que as pessoas dediquem um pouco mais de atenção a um prato como esse, tá? E tudo isso que eu estou te falando é para que você compreenda o que é esse projeto de fato, para que você possa começar a descobrir também, como eu vou te falar aqui, qual é a forma para você começar a sua produção de batatas fritas, tá bom? Então é um produto de facilidade de comercialização. Isso traz um produto que a pessoa já conhece, já está validado no mercado e facilita, é mais rápido de produzir, fica fácil as pessoas quererem consumir as suas batatas. Por isso, ela se torna um prato de comercialização tão rápido. Agora, quais são as vantagens de você produzir essa batata de forma artesanal? Porque existem duas formatações hoje no mercado, tá? A tata industrializada, que é a tipo a da McQueen, a da Bem Brasil, aquelas batatas que já vêm congeladas, que a gente encontra em qualquer mercado, essa é a primeira opção. Agora, qual que é a vantagem? Porque ali já está tudo pronto, né? Por que é vantajoso trabalhar hoje com a batata frita in natura, uma produção artesanal? Por que isso faz mais sentido? Por que isso pode se tornar mais interessante para o nosso trabalho? É por duas coisas, tá? Simplesmente por duas coisas. A primeira é que a batata frita artesanal, tá? Uma produção de batata frita artesanal, ela é uma produção com mais valor agregado. Ela é um prato mais gourmetizado ou é um prato de fato gourmetizado e que ele tem mais valor agregado, porque não foi só uma máquina que fez. Tem todo o capricho, aquele artesanato da produção daquele prato, aquele artesanato na condição de sabor, aquele artesanato na aparência do prato. Essa é a primeira coisa. Então isso facilita. A condição de sabor de uma batata industrializada, uma batata industrializada para uma batata artesanal é muito diferente. É muita diferença. É muita diferença. É uma diferença gritante, tá? Então são duas coisas. A primeira é que já tem um valor agregado. Todo mundo que come batata sabe que uma batata frita congelada, pré-frita congelada tem que ser vendida mais barato do que uma batata in natura feita ali de forma artesanal. Essa é a primeira coisa. Todo mundo já tem consciência. Uma criança tem consciência disso. A diferença no paladar é tão gritante que qualquer pessoa, sem ter uma experiência de paladar muito grande, ela vai perceber essa diferença aí. A segunda coisa que é uma das vantagens para você trabalhar com uma produção de batatas fritas artesanais é que é um projeto que você consegue começar sem barreira jurídica, certo? E isso facilita muito o nosso começo na montagem de negócio, no desenvolvimento de uma produção, na hora de comercializar, de gerar uma renda, porque não tem tantas barreiras jurídicas para você fazer uma produção artesanal. Dentro do Brasil, isso facilita demais para que você tenha a sua produção bem aquecida. Então, a segunda vantagem mais interessante aqui de você trabalhar com batata artesanal é a primeira. Um valor mais agregado, você consegue vender esse produto mais caro, como o custo de matéria-prima e produção é baixo, o matéria vendendo mais alto, sua margem de lucro é mais alta. Segundo, é que você não encontra nenhuma barreira jurídica hoje para poder começar. Você consegue começar da cozinha da sua casa, tendo um CNPJ com seu CPF, sem ter nem CPF se você quiser, não importa a idade que você tem, você consegue começar. Se você tem um emprego fixo, você consegue começar, porque não atrapalha nada ali na sua CLT da carteira assinada. Se você é servidor público, você consegue trabalhar. Se você já tem uma outra empresa, de qualquer coisa que seja, você não fica impedido de fazer o seu trabalho, a sua produção. Você consegue trabalhar sozinho, você pode montar um negócio pequeno. Como pode desenvolver essa produção para algo maior, para só depois que o negócio já estiver fazendo dinheiro, você escalar isso e formatar essa produção com a condição jurídica. Então, tudo isso facilita o seu começo da sua produção de batatas fritas artesanais. Então, essas são as duas maiores vantagens. Agora, e se não fizer a batata de forma artesanal, Rafael? Eu entendi, gostei, é o que eu quero, mas eu não sei fazer batata frita artesanal. O que acontece, então, se eu decidi começar só com a batata do supermercado ali? Eu vou lá no atacadista e compro minhas batatas ali e faço a minha produção? O que vai acontecer num caso como esse? Então, vamos lá. O que vai acontecer se você decidir trabalhar com a matéria-prima? Trabalhar com a batata de forma industrializada, que não é artesanal? As desvantagens que você vai encontrar é que a sua margem de lucro vai ser pequena. Quando você compra essas batatas congeladas no mercado, você vai conseguir fazer uma produção, você vai ganhar dinheiro também, mas a sua margem de lucro é pequena, certo? Enquanto a gente está fazendo faturamento com uma batata in natura ali de 500, 600, 700% em cima do prato, você vai estar lá faturando com base no que você pagou por essa batata, por volta de 30, 50%, 40, às vezes até bate até 100% ali do que você está vendendo, às vezes até mais um pouquinho, mas ainda assim você está deixando de ganhar muito dinheiro se você começa dessa forma. Se não é a única forma que você tem para começar, está tudo bem, porque mesmo trabalhando com uma produção industrializada, você não deixa de ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro sim, mas em uma produção artesanal você vai ter um resultado muito mais significativo, muito mais interessante, muito mais lucrativo, tá? A baixa qualidade também do produto é o que vai te afetar. Para você gourmetizar uma batata que já é industrializada, para você industrializar isso transformando em uma coisa mais gourmetizada, você não tem como fazer isso de forma artesanal, é agregando outros pratos. Por que a maioria das pessoas, quando está começando com uma batata ali do supermercado, o que é a primeira coisa que eles querem fazer? É colocar o frango frito, a calabresa, o bacon, sei lá, um monte de outras coisas, mas ovo, tem gente que joga ovo, farofa, faz aquela macumba lá na batata, não sei o que, não inventa tanta coisa assim. Por quê? Porque o produto, ele tem dois problemas, primeiro, que o sabor dele não é tão bom como uma batata artesanal, não é uma qualidade assim, aquela qualidade top de linha, esse é o primeiro problema, aí tem que agregar um monte de outras opções para poder trazer dinheiro para o projeto. Segunda coisa é que esse produto, a produção do custo dele, como você tem uma margem de lucro pequena, chega a hora de você ser necessário acrescentar muitas opções no seu cardápio para trazer mais valor, quer dizer, para trazer mais preço para o seu produto. Então, às vezes, uma produção artesanal, ela deixa de ser interessante para essas duas coisas. Qualidade baixa, tem que ter preço baixo, entendeu? Qualidade baixa, preço baixo, não tem muito o que fazer. Aí, como o preço está baixo e a qualidade está baixa, eu tenho que agregar outros produtos. Aí, você tem que pegar o quê? Tu coloca um frango, não estou dizendo que frango é errado, não, frango é muito bom. Inclusive, eu tenho um curso onde eu falo só sobre frango. Dentro da Universidade da Batata, a gente tem lá ensinando a fazer frango também, certo? Então, assim, está errado isso aí? Não está errado. Porém, você não pode pegar produtos externos para poder adicionar o seu cardápio para que isso gere o dinheiro que você devia estar ganhando sem nenhuma necessidade de acréscimo, simplesmente e unicamente com as suas batatas, por conta da qualidade e que uma batata artesanal, o seu custo de produção, ele se torna bem mais baixo, tá? E, por último, uma coisa que você vai sofrer se você não tiver uma produção de batatas fritas artesanal, vai acontecer que você fica sem diferencial de mercado. Se você parar para olhar aí, tem quase ninguém da sua cidade que tem diferencial de mercado. A maioria deles trabalha com a batata comprada ali no supermercado e vai vendendo, certo? Não tem diferencial de quê? Todo mundo vende, você não precisa, ah, eu vou comprar do fulano, a não ser que seja um conhecido, que você tenha muito interesse, você vai comprar de qualquer um ou daquele, ah, eu vou comprar essa água aqui, vou comprar essa água lá no delivery, então eu vou pedir já batata, porque é tudo porcaria mesmo, não tem diferença de um para o outro, a batata vai murchar, a batata não é tão gostosa, então não faz diferença. Isso faz com que o cliente compre por conveniência, ele não compra batata porque tem uma extrema qualidade, né? A produção industrializada, do batata industrial, quando você compra ali, o cliente compra por conveniência as suas batatas, não é porque ele está ligando, ah, eu quero uma batata, a sua batata é a mais top do mercado. Não, não é por isso, é por conta de conveniência. E se você ficar vendendo suas batatas só por questões de conveniência, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma margem de lucro muito baixa, um produto que não tem tanta qualidade, que vai te forçar e obrigar você a pegar outras matérias-primas para poder colocar, ao invés de ter uma produção que você consiga gerar outras opções de prato. Porque, por exemplo, olha só, a batata palito, quando você trabalha com uma batata palito congelada, o que vai acontecer ali com a sua produção? Você não tem nada para fazer além dessa batata, nada. Você não consegue pegar a mesma matéria-prima, fazer uma batata suíça, uma batata recheada, uma batata chips, uma batata espiral, ou qualquer uma daquelas opções que eu falei para você aqui no começo. Qualquer uma daquelas, você não consegue. Por quê? Porque a batata palito já vem toda pronta. Então, não tem como você expandir nada com isso aí. Então, você fica alienado nessa condição, tá? Então, assim, o que é melhor quando a gente está começando? Qual é o melhor momento para começar uma produção de batata artesanal? Rafa, eu já trabalho com batata, mas é a congelada, igual você acabou de falar. De fato, os meus lucros não estão tão bons. Estou ganhando dinheiro, mas eu sei que eu poderia ganhar cinco vezes mais, talvez sete vezes mais. O que eu preciso fazer? Qual é o melhor momento para poder começar a produzir batatas fritas artesanais? Então, assim, o que eu tenho para dizer para você é que o momento correto para você começar, foi ontem, foi ontem, não é hoje, foi ontem. Hoje você já está atrasado e você precisa acelerar. Por quê? O tempo passado não dá para fazer mais nada. Porque na hora que você começa a fazer os cálculos, os cálculos de tanto de dinheiro que você deixou de ganhar até aqui, por não ter colocado o seu projeto em ação até esse exato momento, isso pode causar uma certa dor na sua cabeça, isso pode te levar a um susto muito grande. Se você conseguir contabilizar tudo para quem já trabalha, para quem já trabalha, se você contabilizar todas as poções que você vendeu até aqui, quanto que é o melhor momento para começar? É ontem. Porque se você fizer um cálculo nesse exato momento, do tanto de dinheiro que você deixou de ganhar até aqui, por não ter a sua produção de batatas fritas artesanais iniciada, isso pode ser algo muito frustrante para você. É ruim? Não, porque não dá para voltar no tempo, mas espero que você já tenha aprendido com isso e não ter começado até hoje. Agora, o melhor momento para você começar é quando você tem a oportunidade que está explícita para você nesse exato momento, que é a oportunidade de você, nesse momento, ser ainda o pioneiro das batatas fritas artesanais da sua cidade. Você tem a oportunidade de começar um negócio sem qualquer concorrente e sendo o primeiro. Quando você é o pioneiro, outras pessoas vão começar a imitar a sua ideia, mas você vai ser o melhor, vai ser o primeiro de tudo isso. E aí o que acontece? Você pega esses clientes que são ruins e manda para eles. Sabe a maior vantagem de você ter concorrência? É porque você pode pegar os clientes ruins e mandar para ele. Você manda os seus piores clientes para o seu concorrente. Cliente ruim, ele é muito bom para você mandar ele para o concorrente. Por quê? Quando você manda ele para o concorrente, ele é tão ruim que ele vai fazer com que o concorrente saia do mercado. E aquele cliente chato nem volte, ou se ele voltar, ele vai saber que você é o maior desse mercado, que você é o pioneiro desse mercado, que ele pode caçar em qualquer lugar, só tem você. Pelo menos por enquanto, que ele pode procurar onde for, que ele só vai ter você para poder adquirir as batatas fritas artesanais que ele quer devorar, certo? Então assim, sendo pioneiro, você está pegando uma grande fatia do mercado, ou melhor, não é nem fatia, você está pegando o bolo inteiro do mercado. É que nem eu falo, só existem empresas milionárias, bilionárias, multibilionárias. Por quê? Porque você nunca montou o seu negócio. Só existem empresas tão ricas porque você nunca montou o seu negócio. Porque uma fatia desse lucro do mercado é sua. Você só não está pegando. Então, o melhor momento para você tirar esse projeto do papel é agora, tendo ainda a oportunidade de ser o pioneiro. Só existem empresas milionárias, multimilionárias do mundo porque a sua empresa não existe ainda. Você tem atrapalhado a realização. Existem muitas empresas que Deus já colocou no coração dele, já escreveu para você. Tem um monte de CNPJ que está no seu nome. Você só não colocou isso no papel, você não foi lá e só registrou. Só está faltando você registrar o seu CNPJ porque ele já é seu. Não tem como você voltar mais atrás. O que você viu não pode ser desvisto. O que você ouviu aqui hoje comigo, você não pode desouvir. Não sei se existe essa palavra, mas você não pode desouvir o que eu estou falando para você. Então, assim, é a grande chance de começar hoje que você vai ter um projeto ainda sendo pioneiro. O problema de algumas pessoas é que quando eles começam com um projeto sozinhos no mercado, sem nenhuma concorrência, só ele fazendo isso com a produção de batatas fritas artesanais, ele conseguir. Você não tem o direito de conseguir. Você não pode. E tem pessoas que conseguem fazer isso. É começar o projeto sozinho e ainda ficar em segundo lugar. Aí é uma coisa muito louca. Aí eu não digo que é o melhor momento. Qual é o melhor momento? Quando a sua mente mudar. Quando a sua cabeça mudar. E você já deve ter observado que o que eu mais faço aqui é alinhar o seu mindset, a sua mentalidade. Para quê? Para que você não entre nas estatísticas do SEBRAE, sei lá de quem que faz essa estatística do satanás aqui, que a cada 10 empresas que são montadas no Brasil, 7 fecham as portas. Eu não quero nunca que você faça parte de uma estatística dessa. Por quê? Porque eu, infelizmente, com muita dor, não porque se não fosse isso eu não teria me trazido até aqui. Mas, se eu tivesse tido mais clareza, eu não teria passado por aquilo. E eu não quero que você passe nunca por esse constrangimento. Errar, quebrar é ruim? É muito ruim. Vale a pena? Hoje valeu a pena para mim, porque foram esses aprendizados que me instruíram de como me tornar um profissional da batataria. Um profissional do CCBA, o Comércio Culinário de Batatas Artesanais. Um profissional da produção de batatas fritas artesanal. E é o que eu tenho trazido para você, para que você também seja um profissional. Profissional não quebra. Amador quebra. Amador não precisa nem começar. Amador é só para ele ganhar um dinheirinho aqui e daqui a pouco ele está lagando mão. Ele fica caçando coisa toda hora. Quando você se dedica a se tornar um profissional naquilo que você está fazendo, aí é o momento que você vai deixar de ser o segundo, ficar em segundo lugar, estando sozinho no mercado. Então, a missão é essa. Você deixar... O melhor momento é quando você aceita a responsabilidade, a autorresponsabilidade de parar de ficar em segundo lugar, só tendo você nesse mercado. Tá ok?